Rio Grande do Sul Foi um mar de confusões E de fake news Que invadiu o seu estado Suas cidades E o campo, a zona oral E tudo mais Debaixo de muita chuva pesada Debaixo de muitas ilusões Debaixo de muitas inverdades E perturbarão o bem-estar E a consciência O conhecimento A cultura E a realidade De milhões de vítimas De mais 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 De mais